O que eu te quero é que ainda sinto Primeiro vejo que eu não esqueço apesar do tempo Só porque eu te quero te dei meu coração Inventei um sonho, construí meu mundo em cima desse amor Primeiro vejo que eu te quero te dei meu coração Primeiro vejo que eu te quero te dei meu coração Primeiro vejo que eu te quero te dei meu coração